Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Me confirmem se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Sim? Beleza, show de bola. Quem puder, então, ligue suas câmeras aí para poder participar da nossa videoconferência. Afinal de contas, é uma videoconferência, claro, só se você puder. Vamos começar agora o nosso super treinamento sobre a nossa linha de óleos essenciais. E esse treinamento, ele faz parte do nosso sistema de treinamento da Nexus. Você que é uma pessoa nova ou talvez não tão nova no negócio, mas que ainda não entendeu que negócio é esse de Nexus, que, por exemplo, está no nome do nosso grupo do WhatsApp, ou talvez você esteja no grupo do WhatsApp e ficou se perguntando o que é Nexus. Nexus é uma palavra em latim que significa conexão. E é por isso que é o nome da nossa equipe, é o nome do nosso time, porque nós estamos conectados, mesmo com uma distância geográfica, né? Nós temos pessoas aqui de vários cantos, mas mesmo assim nós estamos conectados através do mesmo negócio e através do mesmo propósito. Então, essa é a ideia do nosso sistema de treinamento, onde nós temos um canal no YouTube, por exemplo, com várias conferências, apresentações, treinamentos, muita coisa lá. E você pode, e na minha opinião, deve usar o sistema de treinamento como se fosse a cola do seu negócio. Imagina que você está construindo uma casa. Você vai colocar um tijolo, outro tijolo, um tijolo, outro tijolo. Se você não colocar o cimento, o tijolo não cola um no outro. Ou seja, ele até parece uma casa bonita, mas no primeiro vento vai cair essa casa. Da mesma maneira, é o seu negócio de Marte e de rede. Quando você constrói o seu negócio com venda e com cadastro, é maravilhoso. Mas o sistema é como se fosse esse cimento que cola essa edificação. Ou seja, se você quer, de fato, que o seu negócio cresça sempre, você tem que estar conectado no sistema e você tem que promover o sistema. Você tem que promover anexos. Porque, imagina, se você tiver ali um canal no YouTube, por exemplo, abastecido com uma dezena de vídeos, uma centena de vídeos, com milhares de vídeos, e você está offline, você tirou o fim de semana para viajar com sua família, mas o seu prospecto ou o seu novo downline conecta no YouTube e aprende. Ou seja, o sistema está trabalhando para você, mesmo quando você não está lá ativamente desenvolvendo o seu negócio. Essa é a importância do sistema. Quanto mais você edifica e faz o sistema crescer, mais o sistema retribui e faz você crescer no negócio. Porque se o seu negócio depende que você esteja ali presencialmente, na verdade, você não tem um negócio, você tem um emprego. Então, se você construir um sistema forte, o sistema vai fazer com que você tenha liberdade. Ou seja, aquela maneira que o seu time tem de crescer, se desenvolver, as pessoas da sua equipe... Imagina um novo cadastrado seu, você cadastrou uma pessoa agora, e aí você foi viajar de férias com a família. E aí, se o sistema está ali, o sistema cuida desse seu novo cadastrado. Mas para isso, o seu novo cadastrado tem que saber que existe um sistema. Então, edifique o sistema. Promova o sistema, porque o sistema promove você. E hoje, o sistema, então, Nexus, está promovendo esse super treinamento de óleos essenciais. Nós tivemos aí um pacote de óleos essenciais e nós temos essa linha disponível no nosso back office para compra. E muitas pessoas aproveitaram o pacote. Muitas pessoas querem aproveitar esses produtos. E por isso que eu pedi para a Ingrid para preparar um super treinamento sobre isso. Então, ela topou o desafio. É o segundo treinamento que ela topa o desafio de fazer. Obrigado, Ingrid, pela disponibilidade. Nós já temos um treinamento gravado por ela sobre a nossa linha óptima, a nossa linha de nanotecnologia. E eu fiquei muito entusiasmado quando assisti aquele treinamento. Eu percebi que nós temos uma linha muito poderosa. Essa linha também está disponível no nosso canal do YouTube. Esse vídeo também está disponível. Então, se você quer aprender mais sobre os nossos óleos essenciais, preste muita atenção no nosso treinamento de hoje. Ingrid, coloquei você como co-anfitriã. Não sei se você vai querer compartilhar slides ou não. Mas a partir de agora, então, tudo contigo. E obrigado de novo por aceitar esse desafio de compartilhar com as pessoas. E estamos aqui prontos para te ouvir. Tudo contigo. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu fiz alguns slides. Eu fiquei pensando como que eu poderia fazer, né? É porque é tanto assunto de óleos essenciais. Eu vou falar um por um, porque são rendes, né? Então, se eu for falar um por um, eu ia ficar aqui o final de semana inteiro falando, né? E aí, como eu sei que tem gente que é novo no negócio, eu fiz slides, assim, e primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é a romaterapia, o que é óleo essencial. Depois eu vou falar o que é cada blend, para que serve. E uma coisa que eu acho muito importante são contraindicações, tá? Para a gente não sair fazendo bobagem por aí, né? Indicando coisa que não é para aquela pessoa. Então, vamos lá. Estão vendo? Não? Sim. Sim. Eu tenho um probleminha com o computador, tá, gente? Mas com paciência, vai. Mais um à direita. Isso, esse aí. Oi? Não entrou no modo apresentação. Não? Tenta dar um ask e sair e... E clicar de novo. Eu não sei por que isso acontece, às vezes. Não? Não. Para o compartilhamento da sua tela e compartilha de novo. Vamos lá. Eu não sei por que no Windows, às vezes, ele dá esse... esse bugzinho no compartilhamento de tela, mas... Aquele dia também aconteceu isso e depois deu certo. Então, agora vai dar certo de novo. Oi? Compartilha a sua tela com a gente. Espera aí. Eu acho que eu preciso juntar pontos lãs e pegar um computador novo. Você clicou ali para apresentar slides e ele não foi? Clica lá em cima. Agora, para mim, foi. Não sei se foi para vocês que está aparecendo. E olha que não. Ele não entra no modo tela cheia, sabe? Ele fica assim, aparecendo o seu slide, mas aparece lá em cima o negócio do Office e tal. A Denise está falando que tem duas flechas no lado direito acima em PDF. Vamos ver. Agora foi. Foi. É por isso que não faz sentido, né? Você tenta uma vez, não dá. Faz de novo, é... É assim. Então, funcionou, continua. Estão tentando boicotar, mas vai dar certo. Então, vamos lá. Se alguém aqui não me conhece, né? Meu nome é Ingrid Pinguelli. Eu tenho... Minha formação, eu sou biomédica, farmacêutica. Eu tenho especialização estética e eu tenho curso de aromaterapia, tá? Eu já trabalho com marketing de relacionamento. Eu entrei em 2019, na verdade, para consumo, porque me apaixonei pelo Naara, né? Que era da Genesse, e acabei naturalmente vendendo, né? Eu sempre pensei assim, não, mas eu não... Eu já trabalhava com serviço, né? Eu era servidora pública e vendia meus serviços de estética. Mas eu achava que eu não... Não, vender produto, não sei fazer isso. Mas quando a gente usa o produto, naturalmente a gente vende, né? Porque a gente indica. Aí a pessoa pergunta assim, e aonde eu compro? Aí eu, e comigo? Assim que eu comecei a vender produto. E eu percebi rápido que para vender você tem que usar e você tem que ter o seu resultado, né? Logo depois eu fiz a linha de emagrecimento, também tive um resultado muito expressivo. Comecei a vender também a linha de emagrecimento. E os óleos essenciais eu uso desde 2018, né? Quando eu fiz o meu curso. E eles me ajudaram muito, né? Em questões de ansiedade. Eu vim do Rio, eu sou cariofa e moro em Fortaleza. Eu vim do Rio para cá, larguei meu cargo público por conta de síndrome do pânico, fui assaltada. O trabalho do cara era assaltar todo dia na porta do meu prédio, né? Todo dia ele estava lá batendo ponto. E aí eu desenvolvi síndrome do pânico e quis ir embora do Rio. Não quis continuar morando lá. Não consegui ser transferida para cá. E pedi exoneração. Porque, de fato, eu já tinha entendido que serviço público não era o que ia me fazer feliz. Só para vocês conhecerem um pouquinho da minha história, tá? E aí, trabalhar com marketing de relacionamento também me ajudou muito a sair dessa condição de síndrome do pânico, tá? Estar no meio de pessoas otimistas, que vêm o lado positivo da vida, das coisas, e que têm ambição na vida, né? Que é diferente de ganância. Tudo isso me fez muito bem. E eu comecei a ir para os encontros semanais da empresa como se fosse uma terapia mesmo para mim. Até que eu me apaixonei pelo negócio e comecei a fazer o negócio, né? Mas vamos lá. Eu botei essa frase aqui porque eu gosto muito dela, que eu sou uma pessoa perfeccionista. E nesse negócio eu aprendi a deixar isso de lado, né? Nós poderíamos ser muito melhores se não quisessemos ser tão bons. Porque eu era o tipo de pessoa que, se eu não fosse fazer algo perfeito, eu não fazia. E aí, nesse negócio, eu entendi que a gente só se torna bom naquilo que a gente faz. Então, eu não posso achar que eu vou fazer algo e a pessoa já vai ser perfecida, né? A gente tem que praticar para se tornar bom. E perfeição não existe, né, gente? Aqui estão meus contatos. Agora não quer passar. Foi. Então, vamos lá. Eu botei aqui primeiro um pouquinho sobre o conceito de aromaterapia. Aromaterapia é a arte e a ciência que visa promover o bem-estar e a saúde do corpo, da mente e das emoções. Através do uso terapêutico de aroma natural das plantas por meio de seus olhos essenciais. Segundo a Associação Brasileira de Medicina Complementar, aromaterapia é um tratamento curativo que utiliza o olfato e as propriedades dos olhos essenciais. Ou seja, não é achismo, não é pseudociência. Não é nada disso, tá? Tem gente que acha que é coisa de curandeiro, enfim, acha que é uma coisa mística e não é nada disso, tá, gente? Inclusive, os olhos essenciais, eles são utilizados desde antes de Cristo, tá? Então, eles são comprovadamente eficazes para várias situações, tá? E no Brasil, a aromaterapia é uma terapia complementar oferecida pelo SUS. A etimologia da palavra, né, aromaterapia, o que que significa? É a cura pelo cheiro, né, pelo aroma. Então, é uma medicina natural, alternativa, preventiva e também curativa, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é diferente de medicação. A gente não vai prometer cura de nada, nada disso, tá? Até porque ninguém aqui é médico, né? Nem sei se tem algum médico aqui, mas, enfim. Ó, já se usava lá bem antigamente, né? No Egito, na China, na Grécia, fazia um incenso, perfume, pra embalsamar os corpos, né, lá no Egito. Tudo isso eles usavam olhos essenciais. Mas foi no século passado, né, no século XX, que teve uma reestruturação da aromaterapia. E foi um francês, que ele é considerado o pai da aromaterapia, que ele deu, inclusive, esse nome, né? E foi o que separou a aromaterapia da fitoterapia. A fitoterapia é tratamento através de plantas, né? E a aromaterapia através do aroma, do óleo essencial, que é extraído das plantas. Então, uma diferença básica entre óleos essenciais e essências, tá? Óleos essenciais são naturais, pra começar. Essência é artificial, tá? Então, os óleos essenciais são substâncias químicas, elas são concentradas, complexas, elas podem ter mais de 300 componentes químicos dentro de um único óleo. e são consideradas a alma da planta, né? É obtido de flores, folhas, frutos, raízes, dependendo da planta. Então, o que é o óleo essencial? São substâncias que a planta produz, geralmente, pra defesa dela, pra se defender. E, por isso, eles têm muitas propriedades na parte terapêutica. E já as essências são substâncias sintéticas, que não têm efeito terapêutico, tá? São apenas aromas. É um cheiro gostoso. Aí, vou falar um pouco de cada um aqui, até... Tô com todas as caixinhas aqui. O Adaptive Life, né? Ele tem a lavanda, a laranja amarga, a magnólia, o hortelã e a copaíba, tá? Pra que que ele é, basicamente? Pra restaurar a paz interior e auxiliar nas fases de mudança de vida. Você se mudou de casa, você tá mudando de trabalho, é pra esse tipo de situação que esse blend é indicado, tá? Então, ele tem uma ação ansiolítica muito potente, pra baixar a sua... Quando a gente tem uma mudança na vida, geralmente, a gente fica ansioso. Eu não vou falar de cada óleo, tá? Vou falar do blend, pra que que ele serve. E ele tem uma função muito forte nessa questão da ansiedade, tá? Pra te deixar em paz e sem ansiedade. Aí, eu listei aqui as contraindicações. Por quê? Muita gente tende a achar que por ser natural, qualquer um pode usar, não tem contraindicação, e não é bem assim, tá? Você vê que um óleo essencial pode ter 300 compostos químicos, né? Na composição dele. Então, sim, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, grávidas... Grávida, aliás, qualquer óleo essencial grávida é bom evitar, tá certo? Se tiver que usar, aí tem que ser o médico liberar ou o aromaterapeuta, né? Que tem conhecimento mais profundo dos óleos essenciais. Agora, os nossos blends, todos eles têm óleos que não são legais pra grávida, tá? Tem que ter cuidado. Então, não indicar os nossos blends para grávidas. Hipertenso. O hipertenso, eu vou deixar aqui bem frisado, que se o hipertenso, ele tem a hipertensão controlada, né? Ele faz dieta, atividade física, toma o remedinho dele e tá tudo ok, né? Ele não tá descompensado, ele pode usar. É só não fazer abuso dos óleos essenciais, não usar toda hora, o tempo inteiro. Mas ele pode usar, tá? Doentes renais, lactantes, epiléticos, cardiopatas e crianças até sete anos. É uma coisa muito pra frisar também. As crianças, tá? Tem gente que fala assim, ah, olha, essencial é natural, vou dar pro meu filho. Depende, tá? Então, na composição aqui tem alguns óleos, como o hortelã, por exemplo, que ele não é indicado pra criança pequena, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se eu falar alguma coisa em inglês errado, vocês me perdoem, tá? Porque inglês não é meu forte. O brief well, que é para respirar melhor, né? Então, ele vai fazer você respirar melhor, liberar as vias aéreas. Ele é muito bom pra quem tem rinite, sinusite, bronquite, né? Que tem essa... Aí fica aquela dificuldade de respirar, fica com o nariz entupido, ele é muito bom pra isso, tá? Então, vamos lá. Os cuidados que a gente tem que ter, grávidas e lactantes, crianças até sete anos de novo, né? Os epiléticos e os hipertensos. Os hipertensos é aquela mesma história. O cara tá ali controlado, né? Não tem picos de pressão, tá bem controlado com a medicação dele. Ele pode usar? Pode. Ele só vai inalando o óleo essencial. Que, aliás, ninguém deve fazer isso, tá? O fulgar de... Esse aqui. E ele tem a laranja amarga, o alecrim, o eucalipto, canela e o crapo, né? Pra que que ele serve? Ele é energizante e ele é revigorante do sistema nervoso. O que que ele vai fazer? Ele é bom pra imunidade também, tá? E ele vai realmente dar energia. É um óleo pra você usar durante o dia, tá? Você não vai usar ele durante a noite. Aí, vamos lá. todos eles, eles têm óleos essenciais que atuam na depressão e na ansiedade, tá? Todos os blends têm óleos essenciais que atuam nisso. Aqui eles têm a laranja, o alecrim é o óleo que faz você ter iniciativa de fazer as coisas, né? A canela também é um óleo estimulante, o crapo, o eucalipto, todos aqui são estimulantes. então, eu até esqueci de botar aqui, não tomar não. Ninguém vai tomar óleo essencial, gente. Não usar à noite, tá? Não usar à noite, usar de dia. E tomar cuidado, né? Com grávidas, epilépticos, hipertensos, crianças, até sete anos e as lactantes. O Miding Peace, esse aqui, que ele é o óleo para quem faz meditação. Não sei se alguém aqui tem hábito de meditar, mas ele é maravilhoso para meditação, tá? Esse blend é muito bom para meditação. Ele tem o Olíbano, o Olíbano é considerado um óleo sagrado, né? Que é lá da época de Cristo. Ele tem a Rosa Damasceno, Ilang-ilang. Ilang-ilang é o óleo de amor próprio, de autoconfiança. O Patioli e o Ládano. O Ládano também é considerado um óleo sagrado, tá? Esse aqui tem menos contraindicações, né? Grávidas e lactantes e as crianças. Mas quem faz meditação, ele é excelente, tá? Ó, transfere uma atmosfera de paz e encontro com o divino. Então, ele é realmente para essa vibe, né? De meditação. Esse aqui que eu estou usando todo dia. Eu parei de tomar melatonina porque isso aqui está me suprindo, assim, infinitamente bem, tá? É o C-mini e Sleep Well. ele é para dar um sono de mais qualidade, né? Traz paz e aqui está dizendo que ele traz um colo de mãe, né? Ele tem a lavanda Mont Blanc, que é a lavanda francesa, camomila, que também é calmante, né? A lavanda é ansiolítico, é antidepressiva, é calmante. A camomila, que é um calmante. Aí ele tem a outra lavanda, que também tem propriedades ansiolíticas, o cedro e as favas de baunilha, tá? Então, ele vai realmente... Gente, eu não sei se alguém já usou. Se alguém usou, pode até escrever aí para depois a gente conversar. Isso aqui, eu uso lavanda francesa, ela pura sozinha há muito tempo para me ajudar no sono, tá? E ela ajuda, mas tem dias que eu fico me lutando, tanto que eu estava tomando a melatonina, né? Agora, isso aqui, gente, vocês não têm ideia. Eu coloco uma gotinha de cada lado do meu travesseiro e na hora que eu deito a minha cabeça ali, eu durmo muito rápido, muito rápido. Parece até que eu tomei remédio para dormir, só que eu não fico com aquela ressaca do remédio, né? Eu acordo bem. Eu não fico... Pode falar? Oi, pode. Posso fazer uma pergunta? Eu ia te perguntar exatamente isso, a forma como tu utiliza assim, para te ajudar como ansiolítico e para te induzir ao sono, assim, para conseguir dormir. Tu colocas na fronha, no travesseiro mesmo. Eu coloco na fronha no travesseiro. Uma gotinha só de cada lado, tá? Para a gente não ficar muito... Não acabar se intoxicando, né? Porque o helicencial intoxica também, tá? Se a gente usar em excesso. Nesse caso aqui, com hipertenso, não tem problema nenhum? Não, tem não. Você vê que aqui até criança pode usar, tá? Tá. Então, vamos lá. Então, aqui no caso é só cuidado com grávidas, tá? E epiléticos. Criança, idoso, todo... Esse aqui é bem tranquilo, tá? Praticamente não tem que ficar assim com cuidado, né? O único cuidado é não usar em excesso, né? Mas, gente, experimentem, viu? Experimentem, porque eu nunca usei blend... Eu já tinha usado blend da Genesse, que também me ajudava. Já usei muito tempo lavanda francesa, né? Mas esse daqui, eu nunca tinha visto nada igual. Usem. Não estou falando dos outros porque eu não tenho experiência ainda do uso, tá? Mas quando eu tiver, eu vou botar lá no grupo. E o Smart Smile, que ele é pra quê? Ele vai promover energia interna e resgata a alegria de viver. Ele é muito bom pra quem? Pra quem tem depressão, pra idoso, tá? Então, ó, o limão, os olhos que eles são cítricos, eles têm essa questão de trazer a alegria, tá? Então, a laranja, o limão ciliano, o gengibre, o grapefruit, só o hortelã aqui que não é cítrico, né? Todos os outros são olhos cítricos. Quer dizer, o gengibre não, o hortelã é gengibre. O limão, o grapefruit e a laranja. E o hortelã e o gengibre vai entrar na questão da energia, né? Da força, da energia. E a questão da alegria vão ser os olhos cítricos, tá? Inclusive, o limão aqui... E esse caso, quando é no dia, assim, a pessoa, né, tem que comer, ele é utilizado para ajudar no processo de depressão. Onde é que tu indica colocar, assim, para... Como ele dá energia, eu indico usar durante o dia. Sinto, mas aonde? De que forma? Eu vou falar todas as formas de usar, mas pode botar em difusor, deixa ali uma meia hora no ambiente e desliga, tá? Esse negócio de deixar o difusor o dia inteiro, isso acaba a gente inalando excesso de óleo essencial. Não é legal. A não ser que seja aquele difusor que ele funciona um pouquinho e para, né? Mas ficar ele direto ligado não é legal não, tá? Ou, se a pessoa quiser usar no difusor pessoal. Não sei se você... Eita! Não sei se vocês sabem o que é o difusor pessoal. Não sei. É um colarzinho que ele tem... Geralmente é... É... Não é borracha, não. É um... É um... Eu não tô... Tem uns que você coloca algodão, mas não tem uns que eles têm uma... É tipo uma almofadinha, uma esponjinha. É isso, uma esponjinha. Que você coloca dentro do... Como se fosse um pingente e aí você pinga uma gotinha ali do óleo essencial e como ele fica no colarzinho, você fica inalando aquele aroma. Tem uma colega aqui que perguntou pode pingar na mão? Eu vou falar sobre isso. Sobre todos, tá? Vou falar isso sobre todos. É... Não aconselho a pingar direto na mão, porque todos os olhos aqui têm alguns olhos que... Todos os blends, né? Têm alguns olhos que eles podem ser irritantes. Pode ser que pra mim não irrite, mas que pra uma outra pessoa irrite. E aí pode causar alguma dermatite, alguma coisa assim, tá? Então, eu não indicaria pra ninguém pingar na mão. Ou você põe num algodãozinho e inala, ou você abre o... Vou pegar o meu aqui que tá aberto. Você abre o frasco e inala, tá? Porque na mão é pra cheirar, não é? Eles falam, né? Muita gente faz assim e cheira. Se é pra você inalar, você pode inalar direto do frasco, sem encostar o nariz, tá? Pra não causar irritação. E aí, ó, aqui pra criança pequena também não pode, né? Criança de até três anos, lactante, grávida, hipertenso. Vocês veem que os cuidados, as contraindicações, elas se repetem, tá? E esse aqui, que é o Puring Home, né? que é excelente, excelente. Por exemplo, você tá, não tá um ambiente legal na sua casa, tá tendo algumas discussões, né? Com o filho ou com o marido, né? Ou os homens com a esposa. Isso aqui é excelente pra relações familiares, tá? Pra trazer paz ao ambiente do local, né? Ou você, digamos que você trabalha atendendo o público. Você tem um consultório ou... Enfim, eu tenho um consultório, né? Por exemplo, eu posso usar ele pra fazer uma limpeza antes de atender uma nova pessoa, tá? Ele tem aqui, ó, o pinho, que é óleo de limpeza, o limão ciliano também, o lemongress é que ele faz a gente ter, é... Não é afinidade, é... Trazer um equilíbrio nas relações, tá? Fazer com que as relações entre as pessoas que estão ali naquele ambiente, na landa, o óleo... Harmonização. Isso, obrigada. Traga a harmonia entre as pessoas que estão naquele ambiente, tá? A citronela, que também é óleo de limpeza, e o quento. E aqui, os únicos cuidados são grávidas e epiléticos, tá? Não tem contraindicação pra criança, pra hipertenso, nada disso, tá? São óleos bem tranquilos. Aí, aqui estão as formas de utilização que tem no próprio material da empresa, tá? Se vocês quiserem saber o que que cada óleo faz, tem o material da empresa, eu vou botar no grupo os PDFs, tá? Os PDFs tem todo esse material, pra quem não tem os óleos essenciais em casa. Então, aqui, ó, inalação, aqui até fala da mão, tá vendo? Mas eu não aconselho vocês indicarem, porque pode ser que alguém tenha alguma sensibilidade, tal, então, se puder inalar direto do frasco, é mais seguro, né? Pra não ter problema com ninguém. você pode usar o aromatizador elétrico, que é aquele que põe na tomadinha, né? Você vai pingar a água, vai botar as gotinhas do bem de lá, e ele vai, quando a água esquenta, ele evapora, né? Massagem, eu aconselho a diluir em óleo vegetal pra fazer massagem, pode fazer sem problema nenhum, por exemplo, esse aqui da respiração, você pode fazer massagem aqui na têmpora, né? Aqui na testa, sem problema nenhum, mas eu aconselho a diluir em óleo vegetal. Ah, em que que eu vou diluir? Pra fazer massagem, você não vai diluir em azeite, né? Mas azeite é um exemplo de óleo vegetal. Você pode diluir em óleo de coco, em óleo de semente de uva, então, tem alguns óleos vegetais que você pode usar pra diluir o blend, porque o blend, gente, ele é concentrado, tá? Ele é uma mistura de óleos essenciais, mas ele não é diluído em óleo vegetal, ele é concentrado. Eu pego o óleo de pinho, eu pego ele concentrado, ponho um pouquinho dele, aí o limonciliano, eu pego ele concentrado, ponho um pouquinho dele, é assim que eu faço o blend, tá? Então, ele não é diluído, ele só é misturado alguns óleos concentrados, e aí você pinta umas gotinhas no óleo vegetal e utiliza pra massagem, tá? Aqui tem até explicando como é que faz, cinco gotinhas, tal, a evaporação, tá? Que é você botar num algodão, uma compressa e ficar inalando aquilo, a vaporização, você pinga na água, uma água fervente, né? Você pinga ali e fica também inalando, e o banho terapêutico, você pode até fazer também um escaldapé, por exemplo, botar água quente, botar os óleos essenciais e deixar ali, que você vai ter contato com o blend e também vai inalar. E o banho terapêutico em banheira, né? Você vai pingar umas gotinhas do óleo essencial e vai ficar ali na banheira durante um tempo, tendo os benefícios daquele blend, tá? Então, eu fiz uma coisa bem sucinta, porque senão eu ia ficar dez horas falando aqui. se alguém tiver alguma dúvida, pode... Deixa eu... Vamos lá. Agora eu tô vendo vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode falar, se a gente quer vontade. Ingrid, eu tenho aquele difusor que era da Junesse. O nosso blend, ele que encaixa ali, você já tentou usar? Eu não tentei, mas esses frascos, geralmente, eles são padronizados. Tanto que na Genesse tinha gente que usava óleo de outras marcas no difusor. Ele é de 15ml, geralmente o frasco é padronizado. Eu vou tentar e eu te falo. Você tem óleo essencial ainda, Lúcia? Lúcia, não? Ainda não, mas vou ter em breve. Eu vou tentar aqui e te falo. Ninguém quer falar nada não? Tem alguma pergunta aqui? Eu acho que... OMS também reconhece, é verdade, Denise, OMS reconhece como recurso terapêutico. Muita gente quer falar bobagem, né? que é... Como é que fala? Que é achismo, que é pseudociência, mas não, tem artigos científicos, né? Que comprovam eficácia para várias questões. Tem alguma diferença dos olhos? Você quer parar de gravar, Sosso? Para a gente bater papo aqui? Tanto faz. Uma coisa que eu queria mencionar, a gente tem lá no nosso programa de fidelidade, a gente tem um aparelho que eu até vi quando eu estava lá na sede, que é esse aqui, ó. Quando eu estava lá visitando a sede, eles tinham esse aparelho aqui, eu já estou juntando meus pontos para trocar, entendeu? E é bem legal, isso aqui eu achei bacana, tem lá, não sei se não achei até agora para comprar ele, né? Então eu só vi nos pontos luxos ali para trocar pelo aromatizador elétrico, então é uma das coisas que eu acho que é bacana também para a gente poder utilizar. Mas beleza, eu achei ótimo, vou finalizar a gravação aqui, a gente fica trocando ideia, fica conversando daí, pode ser? Pode. E aí fica como plus para quem assistiu ao vivo. bem legal. E aí vai